tem uma amiga que tem uma doença autoimune ela faz um tratamento ela acha que é com imunoglobina só que essa amiga dela colocou o silicone só que ela já tinha a doença autoimune e ela não acredita na doença do silicone a Tati pergunta qual o conselho que eu dou pra essa minha amiga? não tem conselho essa daí é na dor essa daí são pessoas eu conheço pessoas até muito próximas a mim que não gostam de acreditar da ideia de que o problema pode vir a ser do silicone e eu consigo ver na pessoa que eu conheço pelo menos um 5 que ela tem visivelmente sem ela conversar comigo eu vejo 5 o que eu sei que é do silicone ela não vai aceitar nunca insônia, depressão alteração de humor, problemas de menstruação tudo isso ela pode causar então assim ela é o silicone cara eu sou totalmente contra o resto da vida boa ela não vai arrepender não que o dia que ela tirar qualquer mulher que tirar eu até fiz uma brincadeira no Instagram se um dia você tirar o silicone se você arrepender de ter tirado e quiser colocar de novo vamos falar que eu pago pra colocar não vai não vai de colocar silicone o problema é que a indústria do silicone os médicos que querem pouco é o dinheiro não não tem problema não qualquer doença autoimune é contra indicação absoluta de colocar o silicone se uma pessoa tem artrite reumatóide tem lúpus tem a doença de Hashimoto o médico tem que ouvir aquilo ali e falar assim não infelizmente temos que ir para um outro rumo pode até potencializar essa doença sim mas justamente por isso vai potencializar mesmo com certeza contra indicação absoluta caramba mas continuam colocando